O que é isso? Olha, você tá com ódio de mim ainda, hein, Selena? Que pena. Que pena. Pior pra você, Selena. Porque você vai sair daqui um dia e vai tentar me matar de novo. E talvez você consiga, Selena. E aí? O que que vai ser do nosso pobre Chico? Tirem essa mulher daqui. Calma, Selena. Amanda, você não devia ter... Será que eu não posso visitar a minha irmã? Isso não é justo. Tira essa mulher da minha frente! Ela me odeia. Eu tô dizendo. Ela me odeia. Ela vai sair daqui e ela vai tentar me matar de novo. Se eu sair daqui, Amanda, quem vem pra essa cabia é você. Porque eu não deveria estar aqui dentro. Selena, a arma estava nas suas mãos. Tenta ser um pouco racional. Tira essa mulher daqui! Calma, Selena. Amanda, você não devia... Vocês estão ouvindo? Vocês estão vendo? Você não devia nunca ter entrado aqui dentro de uma carceragem. Amanda, como é que o senhor me permitiu uma coisa dessa? Que falta de responsabilidade sua, hein? O senhor não tem respeito pela sua profissão? Ah, respeito? Não. O desrespeitoso é o senhor, delegado. Eu não vou permitir que a minha cliente... O senhor devia permitir que a sua cliente invadisse uma carceragem? E você acha que isso é ilegal? Deveria voltar pra uma faculdade se é que algum dia o senhor frequentou alguma. Põe esse daqui pra fora o toit. Escuta aqui, delegado. A minha cliente pode processar o senhor. Decididamente o senhor deve voltar pra uma faculdade. Me processar. Olha, senhor... Senhor... Isso, chega, chega. Delegado, o senhor tá louco. O senhor perdeu definitivamente o dia de ser liberado. Põe desse daqui pra fora os dois. Peraí. Seu moleque. Moleque! O senhor enlouqueceu? Calma. Por favor. Sai, delegado. Você tá me mandando sair? Mas isso é um absurdo total. Por favor, delegado. Sai. O Chico tá querendo conversar comigo. Às horas. Eu não tenho nada pra conversar contigo, amada. Tem certeza que você não tem nada pra falar? Nenhuma palavra. Eu não vou conceder a separação, Chico. Eu não vou assinar nada. Eu não vou deixar você ir embora. Ou você vai continuar sendo o meu marido. Então se você não conceda, não assine, não faça nada, mas nem sonhe em me ver ao seu lado enquanto um de nós viver, amada. Eu não vou sonhar. Eu vou esperar, Chico. E você vai voltar pra mim. Humilde e de joelhos. De joelhos. Você vai dar minha volta nessa cadeira ou prefere que eu arraste ela até a saída daqui? De joelhos. Solenay, eu pensei que eu fiquei preocupado. Você... Não precisa se preocupar não, Chico. Eu não vou fazer o jogo dela. E essa mulher vai saber direitinho com quem ela tá lidando. Você sabe que eu descobri uma coisa engraçada em mim mesma? Mais uma coisa o quê? Me conta. Que quando eu tô assim no chão, é daí que vem a minha força, Chico. É uma força de bicho. Não, Serena. É a força de uma mulher determinada. Corajosa. Decidida. Que sabe o que quer. E sabe como conseguir.